Pessoal, boa noite a todos vocês aí, tudo certo? Gente finíssima, vamos que vamos, que nós temos chão pela frente aí. Deixa eu mudar os abraços aqui, nós temos alguns assuntos. Olha o tanto de assunto pra falar pra vocês hoje de novidades, hein? Sobre o PagBank e a Visa. Novidade, hein? O PagBank e a Visa vão estar aí em São Bernardo do Campo, segunda e terça-feira. Agora, o evento vai se chamar Conecta, PagBank Conecta com Visa, tá? Este é o evento da PagBank com a Visa em São Bernardo do Campo, dia 9 e 10 de dezembro, a partir das 9 horas da manhã. Terá brindes, terá espaço pra usar os cartões, as maquininhas, fazer brincadeiras. É um espaço junto com a Visa. O nome já Conecta seu negócio com o mundo de soluções PagBank. O evento é gratuito, tá? Ginásio Paulo Cheide Baetão, Avenida Armando Ítalo 7, 812, Baeta Neves, São Bernardo do Campo, tá? Então o evento vai ser uma parceria com a Visa, com a Conecta, PagBank e PagSeguro de graça. Pra vocês que moram em São Paulo e quiserem estar lá, eu vou estar na segunda-feira, na parte da manhã, gravando e mostrando o evento lá pra vocês, tá? Então, se o Jeanzão tiver aí, vai me ver lá também, tá bom? Terá teatros e tudo mais, a partir das 13h30, 15h, o teatro e outros eventos lá dentro o dia todo. Recado dado, vamos então sobre o PagBank. Vocês fiquem ligados que nós teremos uma surpresa do PagBank agora, por esses meses agora que vai entrar. Mas não deixe de pegar o link que tá aqui embaixo, traqueado do canal, Conta Digital mais Visa grátis. Baixe a minha conta lá, o meu usuário, que vocês vão ter surpresa entre esses meses que vão entrar agora do PagBank. Tá surpresa pra vocês ainda, eu não posso revelar, mas vai vir coisa boa aí, tá? Sobre a Porto Seguro, quem de vocês tiver interesse em querer financiar um carro, uma moto, vai ter link, vai ter o contato. Do Marcelo, pela Porto Seguro, ele me mandou uma simulação, duas na verdade, a primeira com 0,45 de juros pra financiar um carro e moto. Não existe coisa igual, primeira vez que eu vejo isso na minha vida. O meu financiado pelo Santander foi de 0,89, se eu não me engano, ou 0,94, não me lembro exatamente, tá? Então, é uma coisa fora do normal. E se o seu score não estiver tão bom assim, pode ser que seja 0,60, 0,70 de juros pra financiar o carro e moto. Ele me falou que quem é cliente do Porto Seguro e tiver o cartão, fica mais fácil a aprovação, tá? Isso nós estamos falando de financiamento de veículo e moto, tá? Então, quem quiser fazer, vai estar disponível semana que vem pra vocês o contato, que vai ter uma promoção pra quem é inscrito do canal. Então, como que ele vai saber? Só vai saber se você pegar o contato num vídeo e falar, eu sou do Alta Renda, do canal do Leandro, e ele vai mandar pra Porto, pra Porto entrar no canal e falar que você terá essa promoção aí, tá? Então, essa é a única forma que vai conseguir financiamento de carro e moto com essa super promoção, com taxa pra vocês de Natal. E o outro vai ser o link traqueado dos cartões da Porto, tá? Porém, dessa vez, não vai entrar jurídica, só pessoa física. Então, eles estão remodelando o link pra não entrar pessoa jurídica. Só vai poder entrar, dessa vez, pessoa física, tá? No link traqueado do Porto Seguro. Internacional, Gold, Platinum e Infinity ou Black. PicPay. O PicPay lançou aí, nessa madrugada, essa ontem à noite, e começou uma febre total. Vocês viram o vídeo que eu soltei aí. Porém, uma coisa é certa, tá? Clóvis, Juliano, tudo bem aí, meu rei? Opa, vamos que vamos. E aí, vocês sabem que o PicPay é uma conta do banco original. Não sei se as meninas vão poder ajudar aí, mas o que eu li no contrato do original com o PicPay é que ele será um cartão exclusivo digital e que não terá interferência de agentes. Isso é ouvir no contrato. Então, as meninas podem nos ajudar com isso, tá? Porém, o cartão é internacional, Mastercard, sem noidade nenhuma e até 5% de cashback. Porém, não terá cartão adicional, tá? Diferente do cartão do banco original, o cartão do PicPay não terá cartão adicional. O cartão será emitido pelo original, controlado pelo original e os limites pelo original. No entanto, tem uma regra lá no contrato de limites que o limite é posto por 30 dias e ele pode ser readequado por mais tempo, porém, também eles podem tirar, reduzir e cancelar o limite por uso inadequado, tá? Então, é ficar atento aos contratos para depois não falar que não sabia, tá? Eu li todo o contrato, por isso que eu sei essas informações que eu estou passando para vocês aí, tá? Deve começar agora, este mês, o lançamento oficial. A lista de espera já iniciou totalmente, tá? O cartão é bonito, moderno, show de bola, será mais uma conta digital agora que vem com tudo, né? Porque um cartão sem anuidade, que te dá até 5% de cashback, ele bate qualquer programa de pontos que é cobrado aí no mercado. Então, fica ligado porque vai ser coisa boa aí, tá? E o link do PicPay para você baixar a conta está embaixo do nosso vídeo também. Todos os vídeos, eu tenho todos os links de indicação para vocês, tá? E agora, o Banco Pan, tá? E depois do Nubank. O Banco Pan, ele mandou um link para mim hoje, aí eu fui abrir a conta do Banco Pan para eu testar para vocês, e de cara, problema, né? Eu tentei, só para vocês terem uma ideia, sem mentira nenhuma, sem aumentar, sem diminuir. Eu tentei mais de 50 vezes copiar a imagem do meu RG ou da habilitação para pular para a próxima fase. Não ia de jeito nenhum. Até que uma luz apareceu sobre minha cabeça e falou assim, reiniciei o aplicativo. Aí reiniciei o aplicativo, deu certo. Pulei para a próxima fase. No final, pareceu assim. Estamos com um problema no sistema. Tente mais tarde. Aí lá vai eu de novo. Reiniciei o aplicativo e foi os meus documentos. Aí sim. Aí foi muito rápido. A primeira vez que eu vejo uma conta digital ser aprovada em menos de uma hora. Eu digitei os dados, subiu, em menos de uma hora, veio uma mensagem de novo, sua conta foi aprovada, conclua o processo. Aí fui lá, escolhi o cartão, o limite, e aprovou minha conta do Banco Pan. No entanto, só para vocês saberem, de novo, essas contas digitais cometem todos os erros que vêm acontecendo para essas contas digitais. Parece que eles não aprendem. É igual o C6 Bank. Cagou, cagou, cagou. E agora quer consertar um erro lá atrás. Agora você vê o Pagbank, o Banco Pan, a mesma coisa. Começa assim. 30 TEDs grátis. 30 saques grátis. 30 boletos grátis. E se você passar disso, paga 2 reais. Já começa assim. Eu, para mim, se eu tivesse só essa conta do Pagbank, do Banco Pan, estava ótimo. Porque eu não faço mais que 4, 5 TEDs. E eu não faço mais que 2 saques. Para mim estava ótimo essa conta. Mas tem gente que usa muito mais que isso. Então vai achar um problema essa conta aí. Eu achei também não legal, é o cartão. Internacional. Simples demais. Um cartão totalmente, se for o que eu vi aí, a imagem não é bonita ou não. É escandaloso também. Então, sei lá. Começou mal para mim, cobrando tarifa quando ultrapassa o limite. No entanto, se fosse só para mim essa conta, estaria de bom tamanho. Direito Giovanni Richter Tardivo. Seja bem-vindo aí, meu querido. Mais um aí para o nosso grupo de seletos de membros aí, hein? Vamos que vamos. E sobre o Nubank, vai perder a posição? Vocês sabem muito bem que aparece a cada minuto aí, nasce um cartão pré-pago, uma conta digital. Para você ter ideia, está nascendo mais de 25 contas digitais com o cartão pré-pago vindo para 2020 agora. Uma tranqueira sobre tranqueira. E depois aparecem essas contas digitais que vão vir, como a XP, a Promessa, o N26, o Revolution. E agora o Banco Punk, que para mim, foi uma piada essa conta que nasceu aí. Vejo nascer muita conta digital, mas ainda eles deixam o Nubank nadar de braçada. Por quê? O Nubank continua sendo o melhor cartão em atendimento. Em atendimento, o Nubank é explosivo. É o melhor que tem. Não existe cartão em contas digital com atendimento mais ágil e rápido que o Nubank. No entanto, o Nubank, ele começa a pecar aí com esses limites que ele vem soltando, baixo demais. Eu tive um comentário no vídeo de hoje, um dos inscritos falando para mim assim, se eu pagaria, se o Nubank desse mais limite para essas pessoas, se eu pagaria caso eles não pagassem a conta. Tentando falar que ele não concorda com o vídeo que eu fiz, falando que o Nubank deveria dar mais limites. Bem, quem assistiu o vídeo na íntegra, viu que eu falei o seguinte, eu não concordo em liberar 50 reais, mas eu concordo se liberasse 100. Porque 50 não dá para fazer nada, literalmente. Pelo menos 100, você compra uma cesta básica aqui em São Paulo, no mercado, você compra uma caixa de uma cesta básica, que dá aí para 15 dias. Para duas pessoas morar. Morador de duas pessoas e um filho daria conta. Agora, eu não concordo também de liberar limites à revelia. Porque a gente não sabe quem está do outro lado, se vai pagar a conta ou não. Agora, liberar 50 não é legal porque queima a imagem. Mas o que eu expliquei para ele? Que o Nubank fazendo isso, liberando 50 reais, ele aumenta a sua capacidade de venda de carteira. Por exemplo, hoje o Nubank vale 10 bilhões. Um exemplo. E quando eles puxam lá, quantos clientes eles têm com limite? Ah, temos 15 milhões com limite. E 3 milhões com conta digital. Um exemplo, dando para vocês. Então, aumenta a oferta da carteira do Nubank. É nesse sentido que eu falei que eu não concordo em liberar 50 reais. Agora, se vai pagar ou não vai, não é eu que faço análise de crédito. É o Nubank. Então, eles têm que decidir se vai dar crédito ou não para as pessoas. Tá bom? Recado dado, informação passada. Vamos que vamos no quadro. Então, você pergunta e eu respondo, blá, blá, blá. Alcilene Silva. Boa noite, Leandro. Será que o PicPay vai aprovar fácil? Ou vai ser como o Nubank que não aprova quando aprova 50 reais? Apareceu hoje a lista de espera. Olha, Alcilene. É um momento, tá? Não é não, Lohania Carvalho? É um momento assim. Eu vejo que tudo que é novo, como o Banco Pan, você viu, abriu hoje. Para mim, em menos de uma hora, pimba, aprovou. Tá? Tudo que é novo, eles querem ganhar mercado. Então, só para você ter uma ideia. Você imagina o original, que é que está por trás, ter na sua base, exemplo. Eu tenho 2 milhões de clientes no banco original. E aí ele fala assim, o PicPay já nasceu com 1 milhão e meio de cartões aprovados com crédito. Olha que interessante. Então, cresce muito aí. Você pega os grandes bancos digitais que estão aí atrás, galgando, para chegar nos 2 milhões. Então, se eles tiverem essa façanha de aprovar com facilidade, a galera vai pular o cabeção. Vai explodir o cabeção. Então, este é o momento, tá? Eu acredito que sim, porque o Banco Original não é um banco difícil de aprovar crédito, né? Você pode ver que aprova 300, 400, 1.000, 1.500, 2.000, mas aprova, né? Num sendo 50, é o que vale a pena. Não é não? Banco Pan também. Começou a onda agora. Você vê, aprovou. Acho que todo mundo que está abrindo conta sendo aprovado. Então, é o momento também. Moisés, pô, a foto também. Vai que vai. Respondendo a pergunta perdido que vem por aí do PicPay. O PicPay está vindo com cartão de crédito internacional, Mastercard, débito e crédito, tá? E aí você receberá todos os programas de fidelidade do PicPay, como até 5% de cashback de volta. Será um dos melhores programas do mercado hoje em cashback, tá? Só falta entender qual é o volume de compra para poder ganhar o cashback de volta, tá? Se torna um dos melhores, tá bom? Genilso Brandão, Lohanier Carvalho, sangue ruim. Niel e Suen, doutor Genilso Brandão, estou só de olho. Igor Silva Ferreira, conta digital do Banco Pan. Tédio contados, depósito por boleto ilimitado. Exatamente. Tédio contado, depósito por boleto ilimitado. Se passar dos 30, paga 2 reais, tá? Mas, como eu falei, tem contas. Por exemplo, no meu aplicativo eu não vi ainda investimentos, tá? Não sei se foi hoje que eu abri. Eu abri hoje, então eu não vi investimentos. Vi poucas coisas, poucas funcionalidades na conta. Mas o design da conta eu literalmente não gostei, tá? Elvis Frederico Frederico. Frederico é o nome de um dos herdeiros da Pernambucana. Arthur Lundigo em tecidos SA, hein? Leandro, Banco Pan é fácil aprovação de crédito? Diz aí. Olha, Elvis, eu aprovei hoje, tá? A minha conta foi aprovada hoje. Chegou o e-mail, já cadastrei em coisa de... Demorou uns sete minutos, oito, pra digitar os dados e demorou mais quase uma hora e meia pra poder aceitar meu documento, tá? Não pede comprovante de renda, não pede comprovante de residência. Pede apenas uma foto do documento CNH ou RG e uma selfie sua, tá? Feito isso, pula pra próxima fase, aprovou sua conta, a aprovação deles é fantástica. A aprovação deles tem que tirar o chapéu. Foi a mais rápida que eu vi até hoje no mercado de um banco, tá? O Banco Pan ganha de todos os outros bancos. Ele em aprovação, não sei se vocês tiveram essa experiência, a experiência comigo foi muito rápida, tá? Limites bons, quatro mil, no cartão dois mil, três mil, tá? Tá sendo empréstimo aí nove mil, dez mil. Então, pra mim foi aprovado fácil. Agora, precisa de ver no decorrer aí, nós estamos no sistema beta, né? No decorrer do tempo, realmente vai ser fácil pra todo mundo aí, tá bom? Clóvis Juliano Júnior. Leandrão, preciso ir pra São Paulo semana que vem? Gostaria de pagar um chope pra você, café, só a fim de noite. Se for possível, será um prazer, vou te mandar um e-mail, responde lá o meu picareta. Manda lá, Clóvis, vamos tomar sim. Dependendo do dia, eu faço questão, tá? Me manda um e-mail, que vamos agendar assim, tomar esse café maravilhoso juntos aí, viu? E quem vai pagar pra você sou eu. Agora, se você tiver muito cartão e dinheiro, vai ser você, não vai ser eu não. Chira de Oliveira. Boa noite, Leandro. Lohanier Carvalho, já estava sentindo sua falta. Achei que hoje você não iria participar da live. Por quê, Chira? Que Lohanier tá aprontando aí? Carlos Alberto Martins. Leandro Itaú me liberou cartão gold com 53 mil de crédito, pessoal. Vamos lá. Leandro Itaú me liberou um gold com mais de 53 mil de crédito, pessoal, pra comprar veículo. Opa! Então você tá com um score bom aí com o Itaú. O Itaú não é tão generoso assim no início, não, viu? Leandro Contenha-se. Vai, mudou agora, não é mais? Toma vergonha, picareta. Rafael Silva, Banco Pan, deu 2.520 no cartão. Estou satisfeito. Olha que legal. Show, hein? Rafael Silva, olá, Leandro Iniciante. Opa, seja bem-vindo aí, Rafael. Nivaldo Cavalcante, de olho aí com o gato preto na gente, hein? Não joga azar aqui na gente não, hein, ô Nivaldo? Vamos lá. Nivaldo Cavalcante, abrir uma conta no Banco Pan é bagunçado mesmo. Que melhora, né? Abrir no Banco Pan, o app, é bagunçado mesmo. Então, mais um que sentiu essa interface do banco com problema também. Eu senti a mesma coisa, viu, Nivaldo? Abrir uma conta com esses rega-rega aí do banco, não gostei também não. Então, só dando um outro recadinho pra vocês. Na última live, me perguntaram do cartão, esse daqui, ó. Se ele era descontinuado do Bradesco, eu falei que não, tá? Porque até então, naquele momento que eu tinha visto com o site do Bradesco, não existia nenhuma informação falando que era descontinuado. Mas hoje nós vamos checar realmente, ele aparece como descontinuado do Bradesco, tá? Esse cartão Elunanquin, ou seja, o cartão do André Siris, que tem esse Elunanquin, no Bradesco aparece como descontinuado. No entanto, esse daqui, o Elunanquin Diner's Club Exclusive, ele continua a todo vapor. Agora deixa eu achar um achômetro, tá? Ninguém me falou nada, é eu que estou achando. Vamos lá. Pra ter esse cartão, eu preciso ter 20 mil de renda pra ter um cartão com dois acessos em salário e pilão de kit, todos os acessos grátis no Bradesco e parceiras, e chip de viagem e todos os benefícios da Elo através da parceria Elo Discover e Pulse, tá? E aí eu tenho esse cartão, que é um cartão mais sofisticado, que é o Elunanquin Diner's Club Exclusive, tá? E aí o Bradesco tira esse e mantém esse. Por que isso, Leandro? Porque não tem encabimento realmente você ter dois tipos de cartões praticamente com os mesmos benefícios, com uma renda de 30, outra renda de 20, e a pontuação ser a mesma, tá? Então isso é um achômetro meu referente a esse cartão. Só pra vocês terem uma ideia, eu estou pleiteando o Elunanquin Diner's Club Exclusive pelo Banco do Brasil com dois anos de isenção, tá? No entanto, quando eu fui pedir pro meu gerente esse cartão, ele falou assim, mas não existe esse cartão, só tem o Elunanquin. Só pra vocês terem uma ideia, o gerente não sabe de nada. Nada, 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 nada. Eu não sei como que os bancos se comunicam, mas eu sei te falar que a maioria dos gerentes não sabem de nada. Hoje o André Siris foi lá em Brasília, pediu um cartão do Cicobi Voz. Lá no Cicobi Embrapa, Cicobi Embrapa, o gerente falou que nem sabia que existia esse cartão. Só pra vocês terem uma noção de como que estão os nossos gerentes aí no mercado, tá? Edelino Santos, Itaú libera lease e cartão depois de quanto tempo após abrir conta? Mudando do assunto, pede o link trackeado do Cic. Opa! É, do Credit Card mais que eu consegui, né? Agora eu tenho que tentar do Carrefour pra vocês, estão pedindo muito, e também agora, no caso do Cic, o Edelino tá pedindo aí. Sobre o lease, ele acontece, quando você abre a conta, seu score, ele está muito bom, eles aprovam, ou após três meses começa a ter uma onda de histórico do seu cadastro CPF. Aí eles pedem pra você movimentar bem, e o Itaú tá pedindo muito pra você liberar o cadastro positivo. E a indicação dele é que você faça o cadastro positivo pelo Serasa. Então, pode ser que o cadastro positivo com o Itaú esteja mais ligado, a partir de agora, pra aprovação. Tá certo, Edelino? Jackson Júnior, o que você falou no vídeo sobre o Nubank é verdade mesmo. Eu tenho mais, e não é o melhor cartão que tenho. Priorizo os outros. Parabéns pelo canal top. Jackson, valeu, brigadão. É assim, eu quero deixar claro pra vocês que o Banco Pan analisa o Serasa Boa Vista. Serasa, tá? Deixa eu explicar pra vocês. De novo, o Nubank, ele é um dos cartões pioneiros e que foi o revolucionário de tudo isso que tá acontecendo aqui agora. Se não fosse pelo Nubank, nós estaríamos aí, talvez, hoje, à mercê desses grandes bancos. Denner Accel. Opa! Seja bem-vindo aí, mais um membro do canal aí pra aumentar nossa gama de membros, hein? Então, o Nubank, ele tem seus méritos. Tá? Agora, o que eu falei, amanhã temos um outro vídeo do Nubank falando dos cancelamentos de contas e cartões, e eu vou dar, assim, clareza pra que vocês entendam sobre fatura do Nubank, boleto do Nubank, cartão do Nubank, re-roads, como que funciona esse trânsito de estar cancelando cartões e contas. Amanhã é mais um vídeo pra vocês entenderem na clara, as claras, na verdade, pra vocês não saberem, assim, ah, mas por que que estão cancelando? Por que que podem cancelar? Eu vou dar dicas pra vocês de como não fazer isso, tá? Então, amanhã, às 10 horas, sai um vídeo. Depois sai um outro vídeo do Banco Inter, o super limite que o Banco Inter me liberou. A vergonha que eu tava passando e o super limite que o Banco Inter me liberou agora, tá? No aplicativo. Eu vou mostrar meu aplicativo, vou mostrar eu usando a tecnologia contactless no Samsung Pay, tá? Pra vocês amanhã, às 4 horas, nas rapidinhas. Tá bom? Então, sobre o Nubank, era isso que eu ia falar pra vocês. Ele é um belo cartão, uma bela de uma conta, uma bela de uma empresa, que está revolucionando o mercado financeiro aí e colocando muitos pra trás. Mas não é o melhor cartão. Infelizmente, não é o melhor cartão. Francis Davi, 08. Leandro, obrigado pelo seu grande trabalho. Valeu, Francis. Obrigado a você. Eu acho que 2020 vai ser um ano de muitas promessas, tá? Vai ser um ano de muita degustação pra gente poder dizer assim na vida financeira, tá? Então, 2020 promete muita coisa legal e que venha 2020, né? Shirley, continue assim. Opa, brigadão, minha linda. Lohanie Carvalho, homem dos black e dos blacks. Feliz Natal, Leandro, quero beber, comer. Sala VIP, Leandro, gosta pouco, seu black, cheio de poeira, colocou nesse vidro pra não usar picareta. Usa creme sim. Ei, Lohanie, quando você vai pra São Paulo pra gente tomar um café junto aqui, hein, meu rei? Faço questão, hein? Heraldo Moraes, amigo da T. Ei, você! Opa, tá de olho aí, Heraldo, valeu! Show de bola! Deixa eu ver se eu encontro companheiro aqui. Como faço pra conseguir o Priority Pass? O Priority Pass agora eu falei certo, né? Banri e Sul, senão o pessoal do Sul vai me engolir vivo. O Banri e Sul tem aí o cartão Priority Pass, mas é pago, tá? Você ganha ele grátis, mas você vai entrar com ele pago 32 dólares nas salas VIP do Priority Pass, tá? Então não é grátis, não. André Sirio, já viu com o Nex pra festa de fim de ano dos membros? Eu já vi, só que tá difícil deles responderem, né? Já vi, já vi, mas tá difícil dos caras responder. Leandro, Banco Pan, analisa Serasa ou Boa Vista? O Iderlan pergunta, Serasa. Jackson Júnior, legal, opa! Alex Ewald, Itaú Uniclass ou Bradesco, exclusivo, Leandro? Uniclass é mais avançado em tecnologia e também em termos de conhecimento de investimentos, gerentes mais preparados, uma carteira menos enxuta que é a do Bradesco, inclusive, tá? O Bradesco, inclusive, eles, você vai, se você pegar e abrir uma empresa e levar seus funcionários todos pra conta do Bradesco, eles transformam todo o funcionário que ganha lá R$1.200, R$1.300 pra exclusivo. Então eles estão enchendo muito a carteira do exclusivo. Os gerentes não conseguem dar conta de atender tantas pessoas. Eu conheço o caso aqui no canal dos inscritos que são exclusivos que vão no Bradesco demora mais ser atendido no exclusivo do que no próprio varejo. Só pra você ter uma ideia. Então entre essas duas contas, entre todas as contas de média renda, entre Bradesco exclusivo, Van Gogh, exclusivo do Banco Brasil, o Niclesi é muito melhor. Nivaldo Cavalcante, o Trig lançou o cartão Arlequina. Muito bonito. Não vi ainda, tá? Então é uma dica aqui, uma novidade do Trig, eu não vi, tá? Devido a essas turbulências de informações que a gente recebe no mundo financeiro, acabei não pegando do Trig. Mas o Nivaldo tá dizendo que lançou um cartão Arlequina, muito bonito por sinal. Depois a gente vai dar uma olhadinha nesse cartão aí do Trig, tá bom? Matheus Pavanin. Leandro, qual você recomenda? O BMG ou o DigiMais? Olha, são duas contas que eu não, jamais eu queria usar, né? Um, pelo seu DigiMais, atendimento dele são péssimos, o e-mail que eles mandam de volta demora para responder e atendentes fraquíssimos do DigiMais. A experiência com eles é péssima. E o BMG, talvez, das duas, você está me comparando nas duas, eu ficaria com o BMG devido, tá? Devido o aplicativo dele ser mais fácil de usar e de se entender o que eles querem ali. O do DigiMais é muito poluído, né? A entrada do DigiMais é muito poluído. Já o do BMG é mais simples, mas tem menos produtos e tal, mas eu ficaria entre as duas, são fracas, duas contas fracas, mas eu ficaria com o BMG, tá? Também não tem tarifa nenhuma, nenhum produto dele, nem o cartão, o cartão é grátis também, o BMG Card. Inclusive o meu, eu tive limite alterado agora recentemente, teremos um vídeo falando disso também, André Sirius prefiro meu gerente do exclusivo do que o do Uniclass. Consigo sempre as coisas do Bradesco e nada no Itaú. Igual o Ricardo, Bradescão, melhor banco pra mim. O Bradesco, eu não sou fã do Bradesco, por motivos pessoais muitos, né? Mas o Bradesco, ele é um banco que tem os seus melhores cartões, é o do Bradesco. Isso eu não tenho dúvida, tá? Agora produtos, investimentos e atendimento, não. Isso aí é muito local, tá? É sorte você encontrar um gerente bom no Bradesco, uma agência boa no Bradesco, tá? Pastor Ricardo, show, valeu. Márcio Sobral, recebi sim o link do Nubank, mas não tenho mais o cartão Nubank. Fiz o cancelamento do cartão, pois não queriam aumentar meu limite, por isso cancelei. Não entendi porque eles mandaram o link. Olha que legal, o Márcio comentando também esse assunto, hein? O Thiago de Mello pergunta se o banco Next é bom. Ele tá entre os 10 melhores bancos digitais, se eu não me engano, tá entre o quarto, quinto ou segundo hoje, banco de tal melhor no Brasil. O Next evoluiu muito, o Next implantou aí uns investimentos muito bons, né? O cartão Gold tirou do mercado, colocou o Internacional e o Platinum, né? Programa de Ponte do Livelo, tem vários mimos, o Next pra mim é um dos melhores bancos digitais hoje no Brasil, junto com o Banco Original e o Banco Inter, tá? Pastor Ricardo, Leandro, fui abrir uma conta no aplicativo do Banco Pan, tem que ter convite, manda pra gente aí. Tem que ter, pastor, o Ricardo, tem que ter o convite, mas não é nós que mandamos, é um teste better, tá? É eles que mandam pro seu e-mail um convite. Ah, e outra coisa, se você tiver baixado o aplicativo do Banco Pan Cartões, exclua, porque quando você for clicar no aplicativo nesse convite pra baixar, se tiver o aplicativo do Banco Pan Cartões junto, ele não aceita, ele vai entrar como se fosse cartões, então você exclui e aí vai baixar direto no aplicativo a conta digital, tá? Pastor Ricardo, não é nós que enviamos, infelizmente, tá? Senão eu mandaria pra vocês, é o Banco Pan que manda o convite, tá bom? Lucilio M. dos Santos, Leandro, como eu faço pra reiniciar o aplicativo do Banco Pan? Não, não é o aplicativo do Banco Pan, é o seu celular, você reinicia, desliga o seu celular, desliga o seu celular e liga de novo, tá? Aí você vai ver que ele vai reiniciar, vai passar pra essas próximas fases aí, que é um problema que tá tendo do sistema do Banco Pan, tá? José Guimarães, Leandro, meu superchat, não recebi. Se alguém puder me mandar pra mim do José Guimarães e superchat dele aí pra mim, que a gente vai vendo aí, puder me dar uma força, Jean Farias, de plantão aí pra me ajudar, André Siris, quem estiver vendo o superchat do José e puder mandar pra mim aí, tá bom? Lohania Carvalho, Leandro, não conheço a Shirley e nem o Ricardo. Vai me ajudar na passagem, Ricardo vai beber no aeroporto e me largar lá. Vai ficar mamando. Shirley vai ficar só no celular vendo a live do Leandro, não vou, desisto. O Ricardo, pode ser que ele vai ficar caído lá no aeroporto, vai ficar sozinho lá. E a Shirley, pode ser que ela fique na live só me assistindo mesmo. É verdade. André Siris, hoje veio cobrando tarifa de 40 reais no meu Bradesco. Bem feito. Você defende Bradesco, paga por isso. Francis Davi08, Leandro, ultrapassaram o limite do cartão de crédito mesmo não pagando a taxa. É ruim pra análise de crédito? Olha, Francis, você tem um limite lá, exemplo de o PagBank, por exemplo, dá um exemplo do meu PagBank. Eu estourei hoje a fatura do cartão do PagBank, tá? E gastei 35 reais a mais da fatura. Por que eu fiz isso? Porque eu queria testar se eu vou ser cobrado taxa por ter estourado o limite, tá? E pra ver se daqui 2, 3 meses eles aumentam mais o limite ou não. A princípio, eu vinha aumentando, tá? Os grandes bancos geralmente não fazem aumento de limite ou ele diminui seu limite ou até mesmo congela seu limite quando vocês usam muito o super limite que é o limite emergencial. Por que isso? Porque eles começam a entender que você está precisando de dinheiro, que aquilo que você tem não é suficiente, né? A sua renda mais o cartão não está te ajudando. Então, a análise que eles fazem é essa. O limite extra você pode usar? Pode. Esporadicamente, tá? Se você incorporar o limite extra como se fosse um limite do cartão, aí sim você pode ter problemas, tá? Pastor Ricardo, Leandro, fui abrir uma conta no aplicativo do Banco Pan, tem que ter convite, manda aí pra gente. Opa, é que eu falei, não é nós, é o Banco Pan, tá? Nivaldo Convocante, o Banco Mercantil do Brasil presta? Vale a pena. Marcos Bonfim, boa noite Leandro, vou receber o pedido do cartão PicPay no APP? você sendo aprovado, você vai preencher um cadastro, tá? Logicamente. E aí, aprovado vai aparecer pra você embaixo em onde tem adicionar dinheiro, tá? Deixa eu mostrar pra vocês aqui, nessa opção aqui, ó. Deixa eu ver se tá fácil aqui, eu mostro pra vocês. Aqui, ó. Você vai clicar em carteira, tá? Em carteira e vai aqui embaixo, aparecer embaixo de adicionar, vai aparecer pra você o cartão, tá bom? Do PicPay, o novo, que vai abrir aí. Espero também ser compreendido e atendido pelo PicPay. Vamos ver lá se a gente consegue, tá bom? Mauri Leandro recomenda usar o PagSeguro como conta principal? Agora é PagBank, tá? Olha, deixa eu mostrar pra vocês, vocês vão falar assim, ah, o Leandro fala, mas ele não usa não, jamais ele usaria. Deixa eu mostrar pra vocês que eu uso e uso com muita frequência o PagSeguro, tá? Deixa eu mostrar pra vocês o extrato aqui hoje. Dá uma olhadinha pra vocês verem as contas que eu usei no PagBank, ó. 3 mil, 6 mil e novecentos, ó. Eu uso legal o PagBank, tá? O cartão, eu tenho esses cartões todos, ó, do PagBank. Tá? Então, eu uso com frequência. É minha conta principal? Não é minha conta principal, logicamente, porque, é, eu tenho minhas contas dos cartões que tem limites e maiores e também, é, como fala, pontuação no cartão. Mas eu uso com frequência a do PagBank, tá? E venho usando com frequência pra me entender é, o que vem pela frente que eles vão lançar novos produtos em 2020. Então, eu tô usando bastante pra que eu seja também um felizardo do PagBank aí, tá bom? Mas é uma conta, por exemplo, se você levar o salário pra lá, você vai ter metade do seu salário como limite no cartão de crédito. Tem investimento 100% do CDI. O cartão é 100% sem anuidade, os dois, o da conta e o cartão de crédito. O limite são bons, o mínimo é 300% e o máximo é 15 mil. O empréstimo, o mínimo, se eu não me engano, é 300% e o máximo é 50 mil, tá? Então, taxas de juros muito boas, tá bom? Rafael, Clayton Cesar, eu recebi um e-mail do PicPay Card, opa, Rafael, não peguei cheque especial, sempre pago minhas contas em dia, nunca atraso nada, não tenho restrição e meu rating no Santander caiu de 8 para 6 e me tiraram do Van Gogh e mandaram para o varejo. Tenho 3 elite com limite de 28 mil cada. Rafael, bem, como que eu vou poder te ajudar nisso daí? Eu nunca ouvi, tá? Eu nunca ouvi aqui na história, eu tenho, desde os meus 16 anos, eu trabalho desde os meus 8, mas na área financeira, desde os meus 16 anos, eu trabalho com o mercado financeiro e tenho 41 hoje, tá? Eu nunca vi na minha história uma história assim, nesse formato que você está me falando, tá? De novo, eu não peguei cheque especial, sempre pago minhas contas em dia, nunca atraso nada, não tenho restrição, o meu rating de Santander caiu de 8 para 6 e me tiraram do Van Gogh e me mandaram para o varejo, tenho 3 e 20. então vamos lá, eu vou dar suposições e vou falar o que aconteceu já aqui no canal, tá? E que eu já vi presencialmente, tá? Então vamos lá, o score, o rating de Santander só cai de, no caso 8, é quase o top dos top, tá? Deixa eu ver aqui, então vamos lá, tentar ajudar você, cabe talvez outros que estão nos assistindo aqui agora, tá? Então vamos lá, o rating do Santander ele é comportamental ao banco, tá? Então vamos entender bem que eu vou jogar para vocês várias informações do mercado, tá? Que aí serve para o Ricardo Brasília, serve para o André Sirius, serve para a Shirley, serve para todo mundo de vocês aí que estão nos assistindo, tá? Serve para a Raquel, para o Jefferson, para o Alê Ferreira, para o Harder Play, o Hudson, né? o nosso amigo lá, o Hudson, né? Do Rio Grande do Sul, vamos lá, eu tenho lá com o Santander alguns produtos, tá? E de repente eu cancelo algum desses produtos, então eu posso ter uma movimentação no meu rating, tá? O Renato, já vou falar com você Renato, sobre o Banco Pan, tá? Deixa eu concluir aqui no caso do Santander. E aí eu uso, tá? Eu uso os meus limites do banco, a revelia, isso também cai o meu score, tá? Outra coisa é eu fazer um empréstimo pessoal com o Santander, cai também o meu rating. Ou eu simular um financiamento, também pode cair o meu rating, tá? Outra coisa é o mercado aí fora. Se o mercado aí fora apontar que o meu risco no CPF é alto, atinge o Santander também, tá? Então, o mercado aí fora pode influenciar internamente o score interno do Santander. Exemplo, eu tenho conta no Bradesco, exemplo, tá? E lá no Bradesco eu tenho um cartão, é Lankin Diners, tenho um America Express, peço um Visa Infinity, tá? Tenho cheque especial, peço o cartão do C6 Bank, peço o cartão do Banco Original, eu peço abertura de conta do Banco Pan, eu peço cartões do Santander, eu peço no Banco do Brasil, eu vou no Cicobi, peço o cartão, eu vou no Agibank, peço o cartão, vou no Digimais, peço o cartão, vou no BMG, peço o cartão, peço o Carrefour, peço o Itaú, peço o Uniclass, peço o Varejo. O que aconteceu? O mercado está comunicando que eu sou uma pessoa que estou atrás de crédito e que meu score é péssimo perante ao mercado. Então, tudo isso que eu acabei de falar para vocês pode acontecer, pode influenciar o Santander, tá? Pode influenciar o rating do Santander. Recentemente, eu com o Itaú, meu score no Itaú para o Personal IT era péssimo, péssimo do péssimo do péssimo. E vocês sabem que eu estou na disputa de ter um cartão Visa em finte puro do Personal IT. E aí é difícil, porque eu tenho o MasterCard Black e não consigo o Visa Infinity. Quando foi agora, minha gerente Fosse Leandro, acabei de olhar o seu score, deu uma melhorada muito boa. Então, vamos esperar semana que vem, quem sabe eu consiga pedir para você o Visa Infinity, né? Então, isso acontece com o mercado. Rafael, não sei se você teve essa experiência de usar muito o cartão ou de usar algum limite de mercado ou tentou fazer cartões ou abrir contas ou você estava sendo consultado sem você perceber, tá? E isso afeta o score. Agora, o Santander dá um downgrade na sua conta sem saber, eu já tinha visto isso no Select, de ubar uma pessoa para o Van Gogh, mas do Van Gogh para o varejo, eu nunca tinha visto isso, tá? Falar a verdade para você, eu nunca vi um caso como o seu, com três limites maravilhosos, sendo o Van Gogh jogado para o varejo sem permissão. Eu não sei que eu não sou advogado se isso cabe um recurso, mas se você quiser falar com o doutor Eduardo, que é o advogado que está aqui ajudando nós aqui no canal, ele não é advogado do canal, nada disso, mas ele é um membro inscrito do canal que está sempre à disposição de vocês, tem um link dele aí embaixo dos vídeos, ele poderia talvez tirar essa dúvida para a gente se cabe algum recurso e explicar por que o Santander te julgou em downgrade. Se você falasse no Select, eu falaria que sim, que eu vi o Jean, inclusive ele não mora mais em São Paulo, ele foi embora do Brasil, o Jean foi derrubado do Select para o Van Gogh e perdeu todos os limites dele, mas eu sei o motivo, o dele eu sei o motivo, então estava com risco de crédito no cadastro dele, agora no seu eu preciso entender o que aconteceu para derrubar você de oito para seis, porque o seis é quando você adquire crédito, o cinco, o três e o dois é quando você pegou empréstimo pessoal, não é o seu caso, então só pode vir aqui a minha mente, a imagem que você tem alguma coisa com o mercado aí, tá? E se não foi nada disso, aí sim temos que descobrir, aí no caso com o advogado, ver se você consegue levantar o motivo ou até mesmo no consumidor.gov.br, até mesmo uma reclamação do Banco Central exigindo que ele te dê uma posição, por que que você foi dado um downgrade na sua conta sem permissão. Renato César Silva, Leandro, estou tentando o Banco Pan, mas trava nas fotos, não consigo concluir o cadastro. Vamos lá, isso aconteceu comigo, tá? O que que eu fiz? Deixa eu mostrar para vocês aqui do Banco Pan como que foi o meu caso, tá? Então, o meu caso foi assim, eu entrei aqui nesse aplicativo do Banco Pan, olha como que é feio, esse aqui é o aplicativo do Banco Pan, é branco, tudo branco, esquisito, e aí, no meu caso, ó, ele pede a senha, tá vendo, vai entrar, agora eu vou pôr a senha, vamos lá, deixa eu mostrar para vocês, e quando chegou na parte do, do cadastro, dos documentos, no caso, ele não aceitava eu digitar de jeito nenhum, ó, essa é a minha conta do Banco Pan, olha como que ela é feia a interface dele, né? E aí, eu vou clicar em conta corrente, deixa eu ver, nem dá para mexer aqui, porque é tão esquisito que é o aplicativo que eu estou apanhando aqui ainda, aí está assim, fazer transferência, pagar boleto, depostar dinheiro e opções de limite, tá, ó, bem, o que eu fiz? Eu segurei o aplicativo, o que foi baixado pelo e-mail, e excluí ele, a primeira tentativa, não deu certo, então eu reiniciei o celular, então faz o seguinte, reinicia seu celular, na hora de pedir a sua foto, ele vai pedir para você mandar para baixo, se você pegar a imagem, ficar assim, ele não vai aceitar, ele vai falar que está muito longe da sua cabeça, para mim, só deu certo quando eu fiz assim, eu peguei o celular, olhei assim, e baixei a câmera, aí ficou verde, aprovou a minha imagem, tá, então essa foi a posição que foi me aprovado, ó, tá, se ficar muito longe não aceita, se ficar muito perto ele fala que o cabeção está grande, então diminui nessa posição assim, agora, se o seu não chegou nos documentos, a única forma que eu consegui foi reiniciar o aplicativo e o celular, eu reiniciei, segurei aqui o botão, desligou e voltou, aí sim deu certo, tá bom? Tudo certo? Belezinha, meu rei? Então vamos que vamos, vamos que vamos que atrás tem gente aí, ao seu bobo, Leandro, o Itaú tem dois score internos, qual é o mais importante? Tem um com 1.500 e outro com 10, o score interno do Itaú, eles estão testando esse daí de 0 a 20, de 0 a 40, tá, 0 a 50, o que vai até 4 mil é o que eles usam normalmente nas agências, tá, ou seja, o seu de 1.500 ele está quase próximo de ser um regular para bom, tá, e o 10 para 40 também seria a mesma coisa, regular para bom, tá, os dois é importante, só que o que eles usam mais nas agências é o de 0 a 4 mil, tá, que você está aí quase no meio de ser um regular, tá, Ederlan Campos, Leandro, só uso meus cartões como crédito à vista, nunca parcelo minhas compras, isso ajuda ou atrapalha na minha vida, na minha análise financeira, quando você usa o cartão e paga à vista para 30 dias, é o melhor do mundo, então ele vê que a sua vida financeira é mais regrada, antigamente, tá, deixa eu dar um exemplo para vocês, antigamente, os bancos não cuidavam da vida financeira, eles queriam te empurrar seguro, te empurrar cartão, te empurrar empréstimo para ganhar mais dinheiro, hoje, com a vida do Nubank explicando aí sobre vida financeira, vocês podem ver que explodiu, né, essa área financeira, não sei se vocês conhecem o, o Tiago Nigro, que é o, o primo rico, ele, o ano passado, vocês me lembram que eu estava no caminhão do Serasa, ele estava lá comigo também, ele tinha 300 mil inscritos naquela época, no ano passado, e eu tinha 50 e 60, 60 a 70 mil inscritos naquela época no caminhão do Serasa, e ele houve uma explosão no canal dele, foi em meados do ano passado chegando para esse ano, então todo mundo explodiu a partir do meio do ano passado, né, e aí sim, os bancos começaram a falar de vida financeira, pega o Credicai, agora tem um blog de vida financeira, pega o Nubank, vida financeira, todo mundo quer dar uma educação financeira nas pessoas, então, quem usa o cartão e paga a vista com o cartão é o melhor dos mundos, ou seja, eu estou sabendo usar o meu cartão, tá, então ajuda muito nesse momento no mercado de hoje, análise de crédito para quem usa o cartão e paga a vista, tá, Rafael, fiz resgate de aplicação que tinha Santander de 130 mil, e geralmente sempre utilizo todo o limite do cartão, show, isso é o caso que você falou do Santander, né, fiz um resgate de aplicação que tinha de 130 mil e geralmente sempre utilizo todo o limite do cartão, então aparece algum norte aí que eu posso te orientar também sobre esse assunto, então vamos lá, agora você abriu para mim uma imagem do que pode acontecer com você, que foi o que aconteceu com o Select, o que o Jean fez? O Jean tinha 300 mil aplicado no Santander Select e ele resgatou todo, não só ele como o Paulo de Muzambinho que eu falo direto nele aqui, também perdeu a conta, a conta dele foi encerrada depois por desinteresse comercial, tanto do Jean quanto do Paulo, o Paulo tentou todas as armas, movimentação e tal, queria gravar um vídeo comigo para a gente falar dessa conta por desinteresse comercial, mas ele não teve coragem depois de gravar que ele ficou com vergonha de retaliação do banco, então prefiro não gravar o vídeo, mas agora você me deu um norte, o que aconteceu com os dois do Select foi exatamente isso, com um ele tirou os 300 mil da conta, ou seja, eu fiz uma grande movimentação financeira, tirei do investimento, transferi para o uma outra instituição, tá? E esse já é um dos motivos de você perder o rating, porque você tirou um produto que estava lá rendendo, que é seu, mas que o banco adora, né? Que faz parte do rating de score, então, esse é um dos motivos que pode, tá? diluar o seu rating, esse é um. Segundo, é quando eu uso todo o meu limite, mas não é compatível com a minha renda, também pode afetar o meu score, então, por exemplo, se a sua renda tá 10 mil, o seu limite tá 60 mil, e você estoura 60, mas eu ganho 10, porque a renda cadastrada é 10, também derruba o rating. Então, no seu caso, baseado no que você me falou, isso acontece no Santander. No caso do Jean, ele tirou os 300 mil, jogou para outra instituição, foi dado um non-grade para a Van Gogh, e em seguida, desinteresse comercial. No Muzambinho, ele tinha 150 mil reais no Select, pegou 100 mil de empréstimo no Select, quitou o empréstimo depois, tirou os 150 mil, tinha o cartão, o Limit, é de Santander, Visa Infint e Mastercard Black, e em seguida, os cartões dele foram bloqueados, e em seguida, depois, foi dado desinteresse comercial nessas contas. Tá? Então, Leandro, se eu tenho um investimento, e eu tiro, eu perco a conta? Não, não é assim. Cada caso é um caso. Estou te contando o caso desses dois casos que houve, como foi a operação, e do seu caso, agora você me dando esse norte aí, do que pode, do que pode, né, ter acontecido no seu caso. Eu acredito que o mais grave aí no seu, por ter derrubado você para o varejo, foi quando você estourou os limites, porque a gente pensa que não, mas o radar acontece. Comigo aconteceu isso. O Santander derrubou, tirou meu limite para cem reais no Visa Infinity. Esse cartão aqui, esse cartão aqui, cadê? Eita, cadê meu cartão Visa Infinity? Não tô achando não. Bem, o meu cartão Visa Infinity do Santander, esse aqui, o Nick, eles tiraram o limite dele e colocou cem reais. Se eu não tivesse ido lá com o gerente, eu tinha ficado no cem, né, por quê? Porque eu usei todo o limite, eu fiz uma movimentação diferente do que eu fazia com o meu cartão. Então, nesse caso, quando aconteceu isso comigo, eu tive o limite todo tirado do Visa Infinity, né, só que eu fui lá com o gerente, expliquei e tal, voltou atrás. Mas eu tinha perdido todo o meu limite do cartão, tinha colocado cem reais, tá? Obrigado, hein, Rafael, pela situação que a gente deu pra ter um norte agora e esclarecer pro pessoal o que pôde ter acontecido. José Guimarães, Leandro, você pode explicar sobre o PicPay para empresas? Podemos falar também? Ok, vamos lá? Bem, o PicPay em empresas é uma conta digital, tá? É uma conta digital exatamente a de pessoa física, porém, quando você clica, deixa eu entrar aqui pra gente fazer junto, quando você entra no PicPay em empresa, você tem a opção lá de informações diferentes do que acontece no caso na conta física. Deixa eu entrar aqui para o meu negócio, que seria a PicPay Pro ou para estabelecimento. Quando você vai, no caso, a profissional ou empresa, você escolhe uma das duas, vai abrir pra você aí umas opções diferentes. Por exemplo, se eu sou uma empresa, e eu coloco na minha mesinha lá a imagem do PicPay, então, os clientes PicPay que pagam na minha empresa com o QR Code na minha empresa, eu recebo esse dinheiro instantaneamente na minha conta do PicPay e se assim eu escolhi o plano. Tem taxas? Tem taxas. Então, tem taxas como nas maquininhas, que você paga lá 3%, 4%, no PicPay Pro é diferente. As taxas são menores, mas tem as taxas. Vale a pena ter uma conta PicPay em empresa? Se eu fosse uma empresa e eu tivesse um restaurante, um café, um fluxo grande, igual vocês viram eu indo na agência do Banco Original em São Paulo e comprei um café e paguei com o PicPay por aproximação daquela empresa do café. Eu faria também. Vale a pena? Vale a pena. Porque a taxa é menor e quando o cara paga eu ganho. Então, vale a pena isso sim. Tá bom? E você não tem mensalidade. Só paga se usa, no caso, a movimentação da conta com a maquininha. Tá bom? E o PicPay tá evoluindo muito. Não sei se vocês viram, eles estão cada vez mais abrindo mais informações aqui. Então, tá ficando muito legal essa conta do PicPay, viu? Eu acho que vai ser a melhor conta digital de pagamentos da Arranjos do Brasil vai ser a PicPay. Renato César, obrigado. Leandro Cadastro Banco Pan concluído. Opa! Aí sim, conseguiu, hein? Então, foi bom a nossa live e ajudou você, ó. Valdecir Rodrigues, sou Uniclass, um cartão Visa Infinity, Flex, e um Latam Pass Black, limite de 170 mil reais. Somando os dois, posso ser, por exemplo, meu salário é de apenas 2.300. Tudo que consegui foi por movimentação e usando os meus limites como capital de giro. Vamos lá. Valdecir, não sei se você sabe, vou dar um exemplo para você do banco original, tá? O banco original, se você apresentar um cartão desse com 170 mil reais, você pega um Black tranquilo, né? Se você faz isso no banco C6 Bank, também consegue um upgrade para um Black, ou o limite seu explode, tá? Antigamente, antigamente, a defesa dos grandes bancos era o cartão. Como você tem um cartão com super limite desse, eu tenho certeza, tá? Se você for no Personal IT e pedir uma degustação da conta, eles vão ver o seu rating score interno muito forte, tá? Muito forte, que vai te dar a habilidade e a capacidade deles entenderem que você é um cliente de alta renda mediante a isso que você está me dizendo. Não é normal uma pessoa com 2.300 de renda ter um limite desse aqui. Olha quantas vezes você causa um impacto de risco de score. E mesmo assim, você tem dois cartões de alta renda, né? Se eles fizeram isso, porque a sua renda no e-class é superior a 10 mil, então, foi colocado pelo gerente lá que a sua renda é superior e, para ter dois cartões poderosos desse, com certeza sim. Então, o que eu sugiro a você, vai direto em uma agência select, desculpa, vai direto em uma agência Personal IT, tá? E peça. Agora, você está perdendo tempo. Você tem aí um limite que te dá um cartão poderoso, o maior do Brasil, um Visa Infinity da Porto Seguro. Se você tiver esse cartão, você manda a fatura para a Porto Seguro Limites pedindo um upgrade ou até a solicitação direto do Visa Infinity, tá? Então, com esse limite você tem poder na sua mão aí de ter um Visa Infinity maior do Brasil com o Priority PES e Longe Key, tá? E também a degustação do Personal IT. na minha experiência, Valdeci Rodrigues, é que sim, que eles vão te aprovar virar Personal IT, tá bom? Gente, obrigado aí pelo carinho de vocês. Amanhã, dois super vídeos vocês vão adorar. Gostei da live de hoje, brinquei bastante, se divertimos e entramos na área financeira aí dos bancos, né? Espero ter ajudado a todos vocês. Amanhã, dois grandes vídeos muito fortes. Vou mostrar meu limite do Banco Inter para vocês. Vou usar ele para vocês verem também, tá bom? Me acompanhe amanhã, se Deus quiser, nos dois super vídeos, tá bom? Gente, muito obrigado pelo carinho de todos vocês. Estou no offline com vocês também. Só mandar as perguntas que eu respondo todos vocês. Muito obrigado, fiquem com Deus. Até amanhã, se Deus quiser. E aí E aí